Olha aí, gurizada, CLA200, vou mostrar pra vocês, foi instalado o Difusor Stark, olha aí que top. Acelera pra nós, Brunão. Ô, Brunão, acelera aí. Show de bola, vamos baixar e vamos ver como ficou roncando, andando agora, pesado. Olha aí, gurizada, Mercedes, vou mostrar pra vocês como que ficou. Acelera aí. Fechou. Show de bola. Olha aí, gurizada, vamos ver como ficou roncando, andando agora. Show de bola. 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 Tchau.